50 tokens grátis no airdrop da Adrenaline Sou o Bitcoin, quero falar com vocês, é o Ivan Deixem seu like, se inscrevam no canal Airdrop rapidinho, não tem referências Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo Pessoal, então 4 tiras e meia, tá? Rapidão esse airdrop E-mail, Facebook, Twitter, Telegram 50 tokens aí como recompensa, tá? Então, primeiro link aqui, visite a página da Adrenaline Airdrop Só clicar no primeiro link Você vai ser redirecionado para a página da Adrenaline Aí, e vai rolar aqui para baixo, tá? Então, ó, ganhe 50 tokens E você vai preencher aqui, ó, o seu e-mail, o seu Telegram YouTube, Twitter e por fim aqui a sua carteira para você receber, beleza? E aqui do outro lado vai ter as tarefinhas, ó Entrar aqui no YouTube, YouTube Like lá, Telegram, Twitter Então você faz esse procedimento Coloca seus dados aqui deste lado E você vai clicar no botão Claim 50 Arai, beleza? É só isso, tá, pessoal? O vídeo é de um minuto e meio para vocês Com essa excelente dica E não tem referências, tá? Todo mundo vai ganhar 50 tokens igualmente Muito obrigado Dúvidas? Deixe aqui embaixo Entre em nossos grupos de WhatsApp, Telegram Lá você vai poder divulgar os seus airdrops E pegar airdrops lá dos nossos grandes amigos Muito obrigado de novo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!